Música Fim de seus cabelos nos ombros caindo Livros como a noite que não tem o mar Seus lábios de rosa para mim sorrir E a doce e meguice deste seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero bem Vem me assantir com Deus Vem me assantir com Deus Vem, eu quero livrar Vem, eu quero livrar Todo meu grande amor Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-me adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos céus Vinde-a, levarei saudade da felicidade que você me deu Vinde a sua imagem Sempre comigo Dentro do meu coração Flor do meu paraguai Agora A 271 A 233 A 241 A 233 A 241 A 241